Teus passos somem onde começam as armadilhas Curvo-me sobre a treva que me espia Ninguém ali Nem humanos, nem feras De escura e terra, tua moradia Pegadas finas, feitas a fogo e a espinho Teu passo queima se me aproximo Então me deito sobre as roseiras Ei de saber o amor, a tua maneira Me queimo em sonhos, tocando estrelas Eu acabei de ler o poema 19, da Ilda Iust Que está aqui nesse livro Poemas Malditos, Gozosos e Devotos Publicado pela Editora Globo Acho que vocês já devem ter ouvido falar dessa poeta Que é uma das mais importantes poetas brasileiras E aqui nesse livro, a Ilda Iust faz uma investigação Sobre os possíveis nomes de Deus Ela se indaga que nomes que Deus pode ter Por que ele ouve o nosso chamado Ou não ouve Por que ele nos ama e nos odeia E a Ilda Iust sempre mistura elementos sagrados e profanos E faz indagações espirituais, metafísicas Misturadas com elementos mundanos, grotescos E às vezes até que causam um certo mal-estar Fica o convite para vocês lerem o livro Espero que tenham gostado Comentem, compartilhem E a gente se vê na próxima semana Um beijo e até!